Nós já sabemos que a Covid-19 é uma doença que pega pelo ar. Nós também sabemos que vacina sozinha não controla a pandemia. É preciso políticas públicas para garantir que as pessoas possam ficar em casa até que uma parcela significativa da população esteja com as duas doses da vacina. Mas quando os nossos representantes estão mais preocupados em devastar a Amazônia do que responder aos e-mails de oferta de vacinação, acaba sobrando para cada um se virar como pode. Neste vídeo eu vou te dar 5 dicas para você sobreviver à pandemia nessa volta às aulas e no seu local de trabalho. Meu nome é Vanessa Cristine, eu sou médica clínica geral, especialista em clínica médica, mestra em ensino das ciências da saúde e você está no canal Hipocondria. Por aqui nós defendemos a vacina, defendemos o SUS. Se você acredita numa medicina pautada pela ciência, com respeito à diversidade, este é o seu canal. Aproveita, já clica aqui embaixo no botãozinho vermelho para se inscrever, aperta o botão curtir e clica no sininho. Isso é muito importante para que você receba as nossas notificações e para que esse vídeo chegue a mais pessoas. Bora para o conteúdo! O fato é que nós precisamos nos proteger antes mesmo de chegar ao nosso local de trabalho ou estudo. E isso quer dizer que durante o transporte, durante esse deslocamento, a gente vai precisar tomar alguns cuidados. Se você puder ir a pé ou de bicicleta, essas são sem dúvida as melhores opções. E se for o teu caso, você vai usar uma máscara cirúrgica ou uma máscara de tecido tripla camada durante esse trajeto. Como é um ar ambiente, bem ventilado, ao ar livre, essas máscaras são suficientes para te proteger até chegar no trabalho. Agora, se você se desloca para o trabalho, para a escola ou para a faculdade usando transporte público, o ideal é que você tenha uma máscara do tipo PFF2 ou, se você não tiver acesso a essa máscara, que você use essa máscara cirúrgica e uma máscara de tecido por cima dessa. O importante é que fique bem ajustadinha, bem acoplada ao rosto. Além disso, tente manter as janelas abertas. Agora chega o inverno, esfria em muitas localidades e o pessoal costuma fechar tudo. Então, mantenha a janela do ônibus que você está pegando aí aberta, mantenha o mais ventilado, seja o chato mesmo, para que você possa chegar até o seu local de trabalho de forma segura. Dica número 2. Chegando no seu local de trabalho, aí você vai trocar a máscara cirúrgica que você foi ou a máscara de tecido que você usou caso você foi a pé ou de bicicleta, você vai trocar pela PFF2. Se você já foi com a máscara do tipo PFF2, você vai manter o uso dela, tá? Uma dica, se durante esse trajeto você pega sol, o ideal seria que você protegesse essa máscara com uma outra por cima de tecido, por exemplo. Porque a luz solar pode inativar a proteção que tem externa a essa máscara, que essa máscara não funciona só pela trama fina de tecido, mas ela também tem uma proteção aqui, um tratamento, que faz uma repulsão eletrostática do vírus. Então, o ideal é que ela não fique pegando sol direto, tá? Mas, né, mesmo que pegue assim, ela ainda continua sendo uma máscara muito boa para proteger. Então, vamos lá. Você chegou no seu trabalho, chegou na sua escola, na sua faculdade, coloque a sua PFF2 se você já não foi com ela. Se você foi com ela, mantenha o uso dela pelo maior tempo possível, ok? Deixa eu lembrar vocês que já tem um vídeo aqui no canal falando tudo sobre máscaras. Não deixa de conferir na sequência desse vídeo. Por que a gente insiste tanto no uso da PFF2? Ela é a máscara que mais protege contra a COVID-19. Independente das mutações que venham a surgir, se você estiver usando uma máscara boa, você estará protegido ou protegida. Ai, Vanessa, mas essas máscaras custam caro. Opa! Peraí, isso aí também já é um mito que precisa ser desfeito. Você encontra essas máscaras por preços que podem variar de 3 a 10 reais na internet ou em lojas de materiais de construção. Se você tiver 30 reais para comprar 5 máscaras dessas, você pode ter uma para cada dia da semana e ir fazendo o rodízio. E assim elas vão durar por bastante tempo e você vai estar protegido, garantido aí a tua segurança por vários meses. Vale a pena investir nisso aqui. Dica número 3. Você chegou no seu trabalho, na sua faculdade, seja o chato, a chata da ventilação. Abra portas e janelas. Insista com o pessoal que é para manter tudo bem ventilado. Não deixa a galera ficar chegando perto de você. E se possível, sente perto da janela e perto da porta, que é para você ficar ali no local com maior circulação de ar. Dica número 4. Eu já falei, vou repetir. O negócio é ficar o maior tempo possível com a máscara. Ai, mas e se eu quiser tirar um pouquinho para beber água? O que você pode fazer? Você pode afastar um pouquinho a sua máscara, ligeiramente, usar um canudinho, bebe água e reposiciona, coloca no lugar. Toda vez que você tocar na sua máscara, antes e depois de tocar nela, você precisa usar álcool. Você precisa higienizar a sua mão toda vez que você tocar na sua máscara. Dica número 5. Refeições. Idealmente, não faça refeições no seu local de trabalho. Mas se for inevitável, você vai procurar um local que tenha o menor número de pessoas possível, o local mais afastado e ventilado possível. De preferência, coma sozinho. Mas se for inevitável, você vai manter o distanciamento, deixar janelas, portas, tudo bem ventilado, para você conseguir se proteger, tá? E como é que você faz para guardar a sua PFF2 durante esse período que você está se alimentando? Eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo duas dicas para você guardar a sua PFF2. Uma delas é você guardar num potinho de plástico. E aí você vai poder acompanhar no vídeo bem certinho como fazer isso, para você guardar ela em segurança e poder reutilizar essa máscara depois que você fizer a sua refeição. Outra forma é guardar usando um envelope de papel, uma folha ou uma folha sulfite. Tem um jeitinho bem prático que o pessoal foi inventando, se adaptando para poder guardar essa máscara e reaproveitar ela durante o mesmo dia. Eu vou deixar os dois vídeos aqui na descrição desse para você acessar lá e conferir essas dicas valiosas. Por fim, gente, vale muito a gente lembrar que a gente já está há mais de um ano na pandemia. A gente já sabe como pega e como não pega a COVID. Se a gente estivesse realmente interessado em salvar vidas, se a gente estivesse interessado na saúde da população, já teríamos tido tempo para redirecionar a produção para máscaras boas, máscaras eficientes, como essa aqui, que é a máscara PFF2. E a gente já teria distribuído aí como medida de saúde pública de graça para toda a população. Infelizmente, a gente ainda vive em uma sociedade que é pautada pelo lucro e outros interesses acabam aí se sobrepondo ao interesse da saúde e da proteção das pessoas. E é por isso que eu reforço com vocês que medidas coletivas são muito mais eficazes do que medidas e soluções individuais. Então procure na sua empresa, no seu local de trabalho, no seu local de estudo, exigir as condições mínimas de trabalho e de proteção. E isso quer dizer, exija para que você possa fazer home office se o teu trabalho permitir, exija para fazer escalas de rodízio se for possível, exija para que tenha, no mínimo, a oferta de máscaras boas e boas condições no seu trabalho para você poder ter ventilação em um local digno, seguro para você fazer as suas refeições. É o mínimo que a gente pode fazer. Apoie também iniciativas para exigir dos nossos governantes a distribuição de máscaras seguras a toda a população, além de ações de educação e saúde para ensinar como pega e como pode se proteger da Covid. Infelizmente, a nossa vacinação caminha a passos muito lentos e a gente só vai ter uma proteção realmente quando boa parcela dessa população tiver vacinada e vacinada com as duas doses. Até lá, a gente precisa sim apoiar as medidas que exijam dos nossos governantes o mínimo para a gente se proteger por enquanto, que é máscara boa, educação e saúde, condições de fazer isolamento e ter vacina no braço e comida no prato. Um abraço e até a próxima!